E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole, nessa semana que é uma semana da não ficção. No vídeo passado eu falei para vocês sobre o livro do Humberto Eco, que é muito interessante, que se chama Migração e Intolerância. Se você não assistiu esse vídeo, pode procurar aqui no canal que você vai encontrar. E eu vou deixar também aqui nos cards como sugestão. Beleza? Mas antes de falar do livro de hoje, peço para você se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar com os amigos, ativar as notificações e se possível, entre os vídeos sugeridos, os vídeos seguintes, que você assista pelo menos mais um aqui da Acrópole para ajudar o canal a se desenvolver. Beleza? Bom, o livro de hoje é do Ailton Krenak, A Vida Não É Útil. Eu já havia lido um livro do Ailton Krenak que se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Eu já tinha gostado bastante e esse então eu fiquei encantado. É uma edição super pequena da Companhia das Letras. Tem 120 páginas, mais ou menos. Dá para ler em pouco tempo, talvez numa sentada. Mas é um texto assim que... Mas são falas que você demora para deglutir, sabe? É bem difícil no sentido em que ele fala muita coisa pesada sobre a humanidade, sobre a maneira como nós estamos levando o mundo. Então tem momentos que você fala assim, poxa vida, né? É complicado. Esse livro, gente, ele agora saiu em 2000, saiu agora em 2020, ele já saiu com reflexões do mundo com a pandemia. Então é bem urgente, assim, né? Falar sobre a pandemia nesse contexto, sobre a Covid-19, dentro das reflexões sobre o planeta, a conservação, essas coisas. O Ailton Krenak, para quem não sabe, ele é um indígena do povo Krenak, tá? Ele é um ativista de defensor da natureza, defensor de terras indígenas, entre tudo isso, né? Então, assim, a vida dele é fazer esse trabalho de ativista, né? Os Krenak, e eu não sabia, eles são parentes dos Chavante, dos Kraô, ou Kraô, não sei, e dos Kayapó. Eles são um povo Gê, é um povo originário aqui das terras onde nós chamamos hoje de Brasil, né? E fica ali perto do Rio Doce, ou seja, o que aconteceu com o Rio Doce no derramamento de lama, né? Daqueles minérios no Rio, que praticamente matou o Rio, e só afetou diretamente o povo Krenak. E esse livro, gente, especificamente, apesar de estar aqui Ailton Krenak na capa, não foi ele que escreveu. Tá, mas como assim? É um ghostwriter alguma coisa? Não, não, não é por aí. São falas, o livro tem cinco capítulos e todos são falas dele. E essas falas dele em lives, em entrevistas, em depoimentos, que ele dá oralmente, na maioria das vezes, oralmente, ele foi selecionado e foi editado para sair em livro. Não por ele, mas por uma pessoa chamada Rita Carelli. Tá até aqui na Folha de Rosto, Pesquisa e Organização de Rita Carelli. No final, a gente vê quando é que foram feitas essas intervenções dele, para quem ele der a entrevista, como foi, lives, etc. E ele cita muita gente, tá? Ele é um cara muito inteligente, ele conhece muito a cultura. Apesar de ele estar muito contra a maneira como os brancos fizeram com o povo indígena, um povo que ele diz que está constantemente em guerra, desde que os portugueses chegaram, a guerra não acabou para os indígenas. Ele cita Domenico de Mas, ele cita Foucault, ele cita Camus, ele cita Wallace Wells, ele cita Drummond, ele cita Vinícius de Moraes. Não, a gente não lembra, perdão. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Modicéia no Espaço, filme, etc. Então, ele passa por todos esses caras. Quais são os capítulos do livro? Os capítulos são... Não se come dinheiro, sonhos para adiar o fim do mundo, que dialoga bastante com aquele livro, pelo menos o título, né? Com o livro que eu citei agora há pouco. A Máquina de Fazer Coisas, o Amanhã Não Está à Venda e a Vida Não é Útil. Que daí é o último título, é o título do livro. Bom, gente, então do que o livro se trata? Do que ele trata? Do que ele fala? Do que ele traz para a gente? É até difícil separar especificamente cada capítulo, porque para mim, e essa é uma experiência muito própria, muito minha, de leitor, ele está falando sempre da mesma coisa. Então, para mim, se fosse um texto coeso, só um texto coeso já faria sentido, tá? Por quê? Ele está falando especificamente, né, em termos gerais, na verdade, sobre como a humanidade precisa resetar. Basicamente, né, como a ideia de um planeta que está sofrendo com a interferência humana, e que o planeta que é um organismo vivo, né, essa teoria Gaia aí enquanto organismo vivo, e que ela responde de algumas maneiras, né, e que o ser humano, na verdade, é pior que a própria Covid-19. Porque nós estamos aqui há muito mais tempo e estamos causando inúmeros danos ao planeta. Então, de como, até as tentativas que aparentemente são tentativas boas de recuperar alguma dignidade para o planeta, alguma dignidade no ser humano e preservar o planeta, cuidar do planeta, e ter sustentabilidade, etc., tudo passa pelo princípio do capitalismo, né? Então, na verdade, a ideia é que não se está tentando passar uma borracha em tudo, acabar com tudo e recomeçar. Basicamente, a ideia dele é essa, é recomeçar. Porque parar por aqui e recomeçar do mesmo jeito vai implicar nos mesmos erros e nos mesmos problemas, né? Será que depois de uma pandemia como essa, o ser humano ainda vai ser capaz de agir da mesma maneira que agiu durante tanto tempo? Uma doença que não separa pobres e ricos? Uma doença que não respeita fronteiras? Uma doença que ataca o ser humano e não outros animais? Outras espécies, outros tipos de vida, né? Ele até fala, ó, o melão de São Caetano aqui do lado de casa está crescendo, o ser humano está morrendo. Então, a vida continua no planeta, o ser humano é que está deixando de existir, assim, pelo menos em certa quantidade, né? Então, o ponto que liga tudo isso, e eu acho até às vezes que em alguns momentos se torna pouco repetitivo no livro, é essa questão da humanidade parar, a humanidade precisa parar, precisa desacelerar. O modo como nós levamos o mundo, o modo de produção, o modo de fazer com que a vida seja útil, seja produtiva o tempo todo, é um grande problema. Isso traz um problema muito grande para não só o ser humano, mas para o planeta, né? Ele até diz assim, no sistema que a gente vive, ele nos obriga tanto a ser produtivos que ele não consegue imaginar uma pessoa à toa. Pode ver, se alguém leva uma vida diferente, uma pessoa que não tem ambições, não tem projetos, ele quer só viver a vida quietinho no canto dele, sem incomodar ninguém, sem mesmo ter que trabalhar e ser produtivo, vivendo talvez da terra ou de coisas pequenas. Essa pessoa, ela é considerada uma... Ela é quase que excluída da sociedade, né? Porque como é que a gente vai aceitar uma pessoa que não produz? O sistema não aceita uma pessoa que não produz, que não torna a vida útil. E ele vai dizer, a vida não é útil, porque a vida é a vida, a maravilha da vida é a existência, e não a utilidade nela. Nós não precisamos produzir freneticamente e transformar a vida útil para ter uma vida boa. Na verdade, vai transformar a vida em uma coisa ruim. E o próprio prazer de estar vivo é outra coisa. É muito mais profundo do que isso. Então, ele passa por essas questões. Ele vai criticar, por exemplo, algumas campanhas de sustentabilidade que, na verdade, vão dizer assim, olha... Ele fala, não tem como fazer nada no sistema capitalista com sustentabilidade. Porque, na verdade, tudo vai ser um ciclo só. Vai cair nos mesmos erros, nos mesmos problemas. E a pessoa achar que ela reciclando, ela consumindo isso ou não aquilo, vai mudar algo no planeta. E pra ele, ele diz assim que não muda em nada. Não vai mudar em nada, não tem grande impacto global. E essas pessoas, pra se sentirem próximas à natureza, elas vão lá e fazem um yoga ou vão pros templos pra se sentir bem interiormente. Sendo que, na verdade, pra ele, a religião é um problema e que o contato com a natureza é o essencial para a vida. Por quê? Porque na mentalidade dos Krenak ou dos indígenas, no geral, né? E eu até concordo com isso, não existe diferença entre você e a natureza. Os seres humanos não estão apartados da Terra. O ser humano não está fora do planeta Terra. Ele é parte desse organismo vivo. Então, ele tem uma relação direta com esse organismo vivo. Não há como separar. O homem e a natureza. O homem está na natureza. O homem é a natureza. E esse contato foi quebrado. E enquanto não houver uma volta pra isso, de uma maneira mais profunda, não vai mudar em nada. É claro, ele não dá muitas saídas, né? Ele não faz grandes propostas. Ele só fala que a gente precisa... Eu estou usando um termo que é meu aqui, tá? Resetar tudo e começar de novo, né? Mas ele não dá nenhuma proposta, assim, de, olha, podemos fazer assim ou assado. Ele está criticando os modelos e dizendo que eles não vão funcionar se nós continuarmos na mesma. Eu selecionei alguns trechos aqui que eu acho que são importantes pra gente poder refletir sobre a questão. O primeiro deles é Isso que as ciências políticas e econômicas chamam de capitalismo teve metástase, ocupou o planeta inteiro e se infiltrou na vida de maneira incontrolável. Se quisermos, após essa pandemia, reconfigurar o mundo com essa mesma matriz, é claro que estamos vivendo uma crise no sentido de erro. Mas se enxergarmos que estamos passando por uma transformação, precisaremos admitir que nosso sonho coletivo de mundo e de inserção, e a inserção da humanidade na biosfera terão que se dar de outra maneira. Nós podemos habitar esse planeta, mas deverá ser de outro jeito. Se não, seria como alguém, se alguém quisesse ir ao pico do Himalaia, mas pretendesse levar junto sua casa, a geladeira, o cachorro, o papagaio, a bicicleta. Outro trecho importante aqui. Esse vírus está discriminando a humanidade. Basta olhar em volta. O melão de São Caetano continua a crescer aqui do lado de casa. A natureza segue. O vírus não mata pássaros, ursos, nem um outro ser, apenas humanos. Quem está em pânico são os povos humanos e seu mundo artificial, seu modo de funcionamento, que entrou em crise. Temos que abandonar o antropocentrismo. Há muita vida além da gente. Não fazemos falta na biodiversidade. Pelo contrário. E para terminar mais um trecho, se você precisa sair correndo para uma igreja, para um ashram, para uma mesquita ou para um terreiro para se sentir em paz, preste atenção, porque isso pode ser um exercício. Mas talvez não seja tudo o que você está esperando. As religiões, a política, as ideologias se prestam muito bem a emoldurar uma vida útil. Mas quem está interessado em existência utilitária deve achar que esse mundo está ótimo. Um tremendo shopping. Os grandes templos contemporâneos são shoppings. Inclusive alguns que são templos mesmo. E é isso, pessoal. Esse livro também me marcou bastante. Assim como o livro anterior do Humberto Eco. Eles estão falando de coisas diferentes, mas eu acho que de qualquer forma eles estão dialogando de alguma maneira. Aqui um pouco mais profundo. O Humberto Eco fica mais na questão da humanidade, das relações humanas. E aqui ele está falando de uma questão mais profunda que é do planeta. Mas também colocando as relações e a busca humana dentro dessa discussão. Eu gostei bastante. Gostei mais que o primeiro. E gostaria de saber se você já leu esse livro. Se você já leu algum livro que tenha esse tema a respeito de planeta, diversidade, respeito, etc. Beleza? E é isso. Um abraço. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.